Maracanã, Rio de Janeiro, Paralimpíadas 2016. Aí temos as velas, as velas contra o vento, os painéis vão acabar formando os agitos. Os agitos do latim, eu me movo, que representam todo o monte Paralimpo. Os agitos que são formados pelas cores vermelha, azul e verde, cores presentes na maioria das bandeiras dos países participantes dos jogos. Lembrando que os agitos são os símbolos do movimento Paralimpo, correspondem aos aros olímpicos. Confirmando que eles representam a expressão em latim, eu movo. Paralimpíada Rio 2016, estamos no Maracanã, com a cerimônia de abertura. Paralí de abertura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maracanã, mais uma vez, explode em fogos. Maracanã recebendo a abertura da Paralimpíada. Linda festa aqui no Maracanã. Aí estão os agitos. Aí está o símbolo paralímpico. E agora homenagem às famílias. Todas, cada uma delas, em suas muitas formações. A emoção, as histórias de vida, elas são indissociáveis dos jogos. E essa é uma ideia, além de inteligente, inclusive, ela é muito emocionante. Chamada Bota no Mundo. Foi uma fórmula que um pai inventou de permitir que o filho dele jogasse bola. O projeto do brasileiro Alexandre Faleiros criou uma bota especial para realizar o sonho do filho, deficiente físico, de jogar futebol. A ideia foi tão boa, emocionou tanta gente, que fez criar esse projeto. Olha que bacana. Ideia linda. É uma emoção do, obviamente, a emoção da criança, pelo movimento. É a emoção do pai por proporcionar esse momento. E esse grupo do vídeo é o grupo que a gente vê agora, ao vivo, no Maracanã, carregando a bandeira paralímpica. Bandeira paralímpica. Aí a bandeira paralímpica no Maracanã. E olha que bacana, as crianças andando com seus pais. A bandeira paralímpica é trazida por... João Vitor, de 8 anos, eles vão sendo apresentados. Agora vamos ouvir quem são os condutores. Temos João Vitor. João Vitor Silva de Castro. Débora Francis. Débora Francis. Débora está com o pai, o Adilson. Mandando beijo. Isabelle, 10 anos. A Isabelle, nascimento, tem 10 anos. O pai é o Agnaldo Adriano. Olha o sorriso aí do Agnaldo. Marcelo Gabriel. Marcelo Gabriel Menezes. O pai é o Jair Conceição. High five.